E aí é uma abelha aqui galera olha o chão de abelha aqui galera tá tirando ela aqui galera mostra o carro serra tá aliando no cupim galera ó tá tirando ela aqui ó vou mostrar aqui para vocês aqui galera tá aliando no cupim viu galera tá aliando a grande aqui ó no cupim aqui ó eu vou tá tirando ela aqui e mostrando aí para vocês galera e aí é essa show de bola viu galera tá pegando aqui uma enraminha galera cortei nela já aqui galera ela é uma enraminha aqui e ela ferra a casa galera no cupim ela ferra a casa aqui no cupim galera e dentro do cupim já tá cheio de capos galera a boca dela galera tá cheio ó então galera vou estar desfimando ela aqui dando bastante fumaça nela aqui galera e aí 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 eu vou pegar o machete que eu vou arrancar ela numa caixa galera eu tava com ela não tá e aí e aí e aí eu tava com ela numa caixa galera tem muita capa ali dentro e aí eu vou estar botando ela numa caixa para arranchar ela Vamos lá. 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 Muita brilha, galera. Como vocês estão vendo, galera, esse capinho é um pedacinho, pequeno. A gente está colocando aqui na faixa, que é para elas se arranchar aqui. E aí depois eu mudo elas. Para elas se acostumar nessa caixa. Depois eu boto elas para... Para outro canto, galera. Estão vendo aí, galera, muita abelha. Está fazendo fumaça. Fumaça para elas. Mas é isso, galera. Fumaça para ela. 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 Amém. 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 Aí galerinha ó. Tirou todo galera. A quantidade de abelha que tem ali dentro galera ó. Agora galera eu botei essa caixa aqui ó. Elas já estão entrando ali galera. Vou fechar ela. Vou botar aqui. Quando ela estiver bem aviciada mesmo. Acostumar mesmo. Aí eu venho. Aí eu venho e levo ela. Que é para botar no caixote de madeira galera. Olha. Conta idade aí. É isso galera. Vou mostrar para vocês aí. Está ali uma grande aí. Um cupim galera. Terminar de fechar a caixa aqui galera. Vou estar mostrando para vocês aí. Beleza. Está fechando a caixa aqui direitinho. Um. Um. Vamos lá. E aí, galera, ó. Agora eu boto essa outra aqui, galera, ó. Boto uma por cima da outra, galera, tampando. Aí amarra, vai ficar só a bretinha delas entrar, galera. Vou amarrar aqui agora. Aqui quem acertou, galera, foi só as pontas mesmo. Só as pontinhas de amarrar mesmo aqui, né? Ela vai dar pra amarrar. Agora, galera, eu vou tá mostrando a vocês aqui. Eu vou trabalhar aqui na caixa de netinho, beleza? Amarrar umas duas varinhas ali, galera. Vou enfiar aqui nela. E aí, galera, eu vou te dar pra amarrar. E aí, galera, eu vou te dar pra amarrar. E aí, galera, eu vou te dar pra amarrar. Tchau, tchau. 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 Tchau.